Ho, ho, ho! Seja bem-vindo à nossa Cozinha Bocolecular. E hoje nós trouxemos pra você mais uma receita especial pro Natal. Que é a vela de chocolate comestível com pudim. É um nome bem comprido, é complicado falar, mas eu decorei. Mas no fim das contas é só uma sobremesa bem legal, que você pode usar pra decorar a mesa e depois você pode comer toda ela. E é meio quase que uma receita fake também, só que essa é um objeto comestível. Pra preparar essa receita a gente só vai precisar de Meio copo de leite integral. Chocolate branco fracionado. E pó pra pudim. E pra fazer a finalização e a decoração da nossa vela nós vamos utilizar Uma velinha de aniversário. Um pedaço de acetato. Um pedacinho de papel alumínio. Fita adesiva. E algumas coisinhas que você tiver em casa pra decorar. Aqui a gente tá usando só umas flores que sobraram na decoração do Natal. Pra montar então a nossa vela comestível, primeiro a gente vai derreter o chocolate branco. Pode ser no banho-maria ou pode ser no micro-ondas. Ou você pode deixar no carro pra ele derreter num dia de sol. É, também funciona. E aí a gente vai espalhar então um pouco do chocolate em cima do acetato. E quando ele estiver quase se solidificando a gente vai cortar com a ajuda de um cortador. Dois círculos. Bom, o acetato você encontra em lojas de confeitaria ou até em papelarias às vezes tem também. E se você não tiver pode fazer que nem a gente aqui ó. Eu peguei essas chapas de raio-x aqui que eu tinha da minha perna. Uma vez que eu achei que tinha quebrado, que eu chutei o vaso sanitário. E aí eu lavei bem com uma esponja assim né, dos dois lados. E aí ele ficou transparente. Eu já tinha duas dessa daqui. Uma eu deixei sem lavar só pra mostrar aqui. Então se um dia a gente tiver câncer a gente já sabe de onde veio. E aí a gente vai enrolar o acetato em volta de um copo e prender com uma fita. Depois a gente vai preencher esse cilindro então com chocolate derretido. É bem importante que não fique em uma parte com pouco chocolate senão ela vai quebrar depois. O legal é você passar uma camada e você deixa secar um tempo. Aí depois você passa mais uma camada de chocolate que aí ele vai ficar bom. Enquanto o chocolate tá ali secando a gente vai preparar o pudim. A gente comprou uma embalagem de pudim que ela é própria pra fazer no micro-ondas com uma caneca. É só esquentar o leite na potência alta por um minuto. Aí vai misturar todo um pozinho ali do envelope. Misturar bem. E aí coloca no micro-ondas por mais um minuto. Na potência alta também. É, essa par que importa. Esse pudim fica bem cremosinho assim, é bem fácil de fazer. E aí é só deixar ele esfriar depois pra gente poder preencher a nossa vela. Agora que o pudim vai lá ficar esfriando, o nosso chocolate já deve estar solidificado aqui. Então a gente vai tirar ele do acetato. Dá pra acertar um pouquinho ali as rebarbas com a ajuda de uma faca com bastante cuidado pra não quebrar. E aí depois a gente vai montar então essa vela. Pra isso a gente vai esquentar o fundo numa panela. E aí vai passar aí então o chocolate pra derreter o fundo. E vai colar então num daqueles círculos que a gente já cortou. E aí a gente vai enrolar a velinha de aniversário com papel alumínio. E aí vai fazer um furinho no outro círculo de chocolate pra colocar ela. Essa vai ser a parte de cima da vela. E aí a gente vai colocar o pudim dentro do nosso cilindro de chocolate. E é bem importante então que o pudim esteja bem frio. Porque se ele estiver morninho e tal, ele pode derreter o chocolate e vai dar maior meleca. Se você quiser deixar na geladeira um tempo pra ele ficar bem geladinho, fica melhor ainda. Depois é só colocar a vela e a tampa de chocolate. E aí a gente vai usar um saquinho com um pouco de chocolate derretido pra fazer o acabamento ali. Pra a gente poder fechar bem ali essa tampa. E fazer a parte da vela escorrida ali pra dar mais ilusão de que é uma vela mesmo. E aí é só decorar o prato com aquelas flores que a gente já separou. Se você tiver pode colocar também algumas bolinhas de Natal, alguma coisa que fica bem bacana. Por fim é só acender. E aí já tá pronta então a nossa sobremesa que também serve de decoração. E pra comer ela é muito fácil, né André? Não tem segredo. É só tirar a vela depois que você já apagou ela. Legal, ela não vai ficar acesa há muito tempo. Se você deixar ela muito pra baixo. Ela vai queimar um pouquinho também o chocolate ali em volta dela. Mas não tem problema, é só fazer um efeito, né? E depois você quebra. É, a gente pode quebrar ela aqui. Ela vai ficar molinha, aquela parte do chocolate. E aí tem aqui o pudim dentro. Isso aqui é bom pra você, sei lá, quando vai criança na tua casa no final do ano, aí você faz uma dessa e a criança não vai querer comer uma vela, né? Só se ela for muito louca. Bom, aqui a gente usou esse pudim de caneca que faz rápido, mas você pode usar qualquer tipo de pudim desse pacotinho. Pode fazer um pudim em casa ou mesmo um mousse, um flan. Também dá certo. Mas é só colocar ele frio aqui dentro porque senão vai derreter a casfinha e não vai dar... vai ficar legal. E é bom esse pudim. É um jeito bem diferente de fazer uma sobremesa e já deixar decorando ali no centro da mesa. E essa então foi a nossa dica de sobremesa aí pro Natal. Se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Comenta aí embaixo porque a gente adora comentário. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! O nome é esculpido, acho que talvez a gente já fez, né? Não? Vela com mestivo de... Vela com mestivo de chocolate e com pudim. Hoje nós trouxemos mais uma receita especial de Natal pra você. Eu fiz assim porque eu achei que eu ia falar. Tá bom. Não, mas vamos pro... Pra preparar... Pra preparar... Pra preparar... E pó... Pra... E pó pra... Pra cudim de panela... E pó pra pudim. Pra pu... Não você tá ouvindo? Olha a coisa aí. Não, vai. É pó pra pudim. Você pode sentar aí em cima dele e esperar ver que... Minha voz não tá boa hoje. Depois é só colocar a vela e a tampa e ele chocou. Minha tampa. Minha voz não tá boa hoje. 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 Minha voz não tá boa hoje.